Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz Backphone, somos de volta em Farming Simulator! É isso aí! Trabalhador com gado! Estamos aqui novamente, viram que meus trabalhadores aqui, desta máquina, estão bugados! Ai cara, começa de bugando também o negócio. Deixa eu deixar o gado, vai pegando o flor. E eu não estou conseguindo contratar ninguém pra cá. E falando nisso, eu preciso vender porque está acabando o dinheiro, tá vendo? Vocês viram a cena? Acabando o dinheiro aqui na roça, nós estamos devendo até as carças. A Dilma veio aqui pra... Pra... Os países nobres. Tadinha da Dilma, tadinha de caralho. Vamos lá, vamos subir e vamos pegando aqui então as paradas. Os nossos trabalhadores que não estão bugados, continuam trabalhando. Vamos ver se esse aqui desmogou. Olha lá, não desmogou. Tá bugado, ele vai pro outro lado, cara. Pôr do campo lá. Me casquetou com aquele campo. Então com 66% dessa máquina, aí o tio vai fazer o seguinte, o tio vai lá e vai vender. O tio, o que você fazia do certinho, não sei, cara. A gente pode fazer de qualquer jeito isso aqui. Aí, que beleza. Tá ficando lá. Hã? Fazer aqueles desenhos, sabe? De ET. Vamos lá, vamos pegando o trigo. Vamos lá, vamos pegando o trigo. Já tá enchendo a parada aqui. Sozinho, depósito de cereais para continuar a debulhar. Beleza, chegamos aqui na carretinha. Não sei se cabe tudo na carretinha. Beleza, chegamos aqui. Pra não vazar, né, tio? Ó. É nóis, hein? Ih, tá cheio, velho. Então, vamos colocar o cano. Será que se eu mandar ele trabalhar agora, ele vai trabalhar? Deixa eu ver pra onde que ele vai. Essa mula. Olha aí. Olha aí, ó, bugado. Ô, bugado. É muita burrice, né, velho? Bom, eu vou lá levar, então, a minha carretinha. Pra vender, porque o tio tá pobre, tá sem dinheiro, tá com a carretinha lotada, né? A gente vai vender a parada, primeiro. Lembrando que, pra vender, o trigo é aqui, ó. Ó, a carretinha tá cheia. Oito mil e quinhentos fios, é isso? Ih, fiquei preso. Ih. Acidente de trabalho. Ficou preso na cerca, tio. Vamos, seu caipira do caramba. Ó, muito bom. Dinheiro, ó. Não resolveu nada. A gente pagou só as contas, velho. Não estamos ficando ricos. Não estamos tendo lucro com essa parada. Não tô entendendo. É vida de trabalhador que desgraça, né, velho? Que lucro que eu tive, cara? Eu tinha seis mil, eu gastei seis mil. Pra plantar, sobrou seis mil de volta. Tá, que laspa. Viu que vida do cão, hein? É vida de bleach? Tchau. Vamos lá. Eu teria feito mais dinheiro se esse cara não tivesse comprado, né, cara? Por quê? Porque enquanto eu deixava ele trabalhando aqui, eu resolvia as coisas aqui, o Jair Arano, entendeu? É, não foi uma boa ideia fazer por partes isso aqui, não, não foi. O campo ficou duxo doado. E aí, vamos lá. Vamos quase colhendo todo esse campo. É, galera, agora eu sei de onde veio o meu prejuízo. O meu prejuízo foi porque eu perdi meia plantação. Por isso que eu falei, ah, eu trabalhei só pra... Eu deixei a criação rápida da planta, ou seja, a planta estava indo mais rápido do que o normal. Por quê? Pra que eu pudesse continuar fazendo as coisas e ganhar dinheiro. O problema é que, assim, eu não dei conta de colher rápido o suficiente. Então, passou o tempo na planta. Agora eu vou pegar as moitinhas que estão perdidas por aí. Eu vou pegar as moitinhas. Porque se não, você já sabe, né, pessoal, com uma moitinha, vai fazer a festa na fazenda ali aqui. Tem uma moitona ali, ó, perto da casa. Então, colhemos isso. Galera, não é uma boa ideia fazer o que eu fiz, tá? Puxa, cacatando o restouro aqui. É pior do que você fazer os certinhos e o zague ali, certinho. E, além do que, caça combustível, né, desgraça? E, além do que, caça combustível, né, desgraça? Pronto, colhemos totalmente o campo aqui. Só vou subir ali pra descarregar. Pra gente mandar arar aqui. E, também, plantar, né, semear. Aqui eu não precisaria estar descarregando ele. Por quê? Porque, opa, a gente ainda senta tudo aqui ainda mais rápido. Tá caindo pra fora, tio. Desculpa pela tosse, galera, mas eu tô com um restinho de gripe aqui. Tá uma bosta. Tá, literalmente. Bom, não é esse. Vamos lá, nesse. Eles fizeram direitinho, eles até estacionaram e tal. Trabalhador bom, hein. Vai. Vai. Beleza. Enquanto esse cara começa ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a carretinha. Porque, assim, eu preciso que ele dê um tempinho. Que ele comece a avançar pra eu trazer o cara pra semear, né. Então, eu vou vender essa que sobrou aqui. Ó, tem como acender luzes pra trabalhar na noite, né. Deixa eu tacar a luz apagada aqui, que você puder, pô. Beleza. Ganhamos mais uns truquinhos. Não foi muita coisa, mas eu vi. Vamos pôr essa carretinha de volta, ali, próximo dos campos, né. Aê, aê, aê. Enquanto isso, o cara já deu uma evoluída, né. E eu mudo de... Bom, só estamos 39%. Ele não vai conseguir a semeadeira, né. Só tem 39% cheia de sementes. Antes de eu começar, então, a semear, vou encher a semeadeira aqui. Então, vamos lá. Gosto de cortar caminho, porque eu sou maluco. R1, recarregando. Põe um saco de semente aí, cara. Beleza. Então, vamos lá. Trabalhar. Quando eu mandar o cara aqui, eu vou aumentar a velocidade, tá. Beleza. Vai. Ah, tem outros tipos de coisas, de plantação aqui. Mas, sinceramente, eu não sei o que que eu posso, eu tenho pra colher depois, né. Vou dar o trigo de novo, mano. Porque eu tenho que descobrir as paradas. Contratando, então, o cara. Beleza. 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 Agora, vamos fazer o seguinte, vamos avançar o período de tempo e vamos colocar rápido. Definhamento das plantas. Não. Não vou. Não quero definha. Você viu? Porque senão eu perco. Beleza. Agora, então, tá no máximo. Tá super, ultra, mega, power rápido, né. Eu preciso saber como é que estão minhas galinhas. Vamos lá, abrir as galinhas. A gente pode vender ovo, né. A gente pode vender ovo. Olha. Valeu. Galinhazinha dando ovo, hein. A gente já tem uma junta garantida, hein. Mais um. Só isso de ovo, minhas queridas? Pô, vocês precisam botar mais. Aqui um. Vocês estão botando ovo perdido pelo meio do galinheiro. Olha aqui, a gente tem aquele galinheiro pra quê? Suas vagas. Aí, peguei mais um aqui, cara. Que tinha aqui. Agora tem que ficar caçando ovo aqui, velho. É sério. Ô, bota o ovo lá dentro. Beleza. Como é que eu vendo o ovo agora? Quando comprar galinhas, você não entrega as galinhas. Tá, tá. As galinhas para o office estará vendendo em locais marcados no mapa. Ah, o ovo. 5,71. Ah, eu vou ficar... Eu vou guardar os ovos aqui. Depois eu vou vender, né. Tem meia dúzia de ovo só. E tá caro o ovo, hein, velho. Vou me desculpar aí, mas... Ó, já tá indo, hein. Tá indo, hein. Deixar o cara aqui. Apostos, hein. Beleza. Cara, esse cara tá bugado ainda, velho. Olha que sujeito maluco, velho. Essa máquina bugou. Você sabe como faz pra desfugar? Será que tem que deixar ele fazer o que ele quer? Por que com esse cara bugado aí que eu tô fudendo? Olha lá. Vou largar ele bugado aí, um pouco. Tantã, como é que faço pra ir lá na... Na loja? Por aqui. Não sei que tem como. Ir na loja por aqui, né. Olha a seleção de veículos. Tem umas paradas aqui, velho, ó. A cevada tá dando mais dinheiro... Do que o trigo. Tão vendo? Tá dando 8.9. Não lembro mais como é que faz pra ir lá na... Não. Esse cara aqui ainda tá aqui bugado, velho. Tá dando 8.9. Tá dando 9.9. Tá dando 9.9. Eu vou fazer o seguinte, eu vou direto na loja. Não lembro. Vou dar uma passeada. Não lembro realmente como é que faz. Pra ir lá. Eu não tenho dinheiro. Isso eu sei. Pra comprar nada. Mas eu quero ver o quanto que eu preciso juntar pra comprar as coisas, né. Eu preciso comprar um pulverizador. Eu preciso comprar um pulverizador. Estrada pra quê? Eu tô de trator, velho. Estrada pra quê, mano? Vai lá. Vai te dar atropelando tudo. Vai. Pronto. Cheguei aqui. Oh, será que eles fazem empréstimo? Pra comprar as paradas? Coletadeiras adubadoras. 17 mil essa daqui. O adubo aumenta melhor as colhetas. Ou seja, provavelmente eu vou conseguir mais dinheiro, né. Com elas. Fertilizantes. Pulverizadores. Esse, 14 mil. Eu não tenho dinheiro. Será que se eu for no banco, eles me emprestam? Eu tô pagando meus empréstimos aqui, né, velho. Pedir mais 5 mil. Eu posso pedir mais 5 mil, né. De empréstimo. Tá, é 14 mil eu compro uma delas. Das mais baratas. Beleza. Qualquer coisa. Vamos esperar a próxima colheta, né, galera. Bom galera, mas era isso Então que eu tive que mostrar no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio Se gostaram, deixe seu like, seu favorito Se não estiver inscrito no canal, se inscreva aí A gente está trazendo sempre Vários jogos, sempre novidades Sempre tentando trazer o melhor pra vocês É isso aí galera Um grande abraço pra vocês e com Deus Até mais